Michael Douglas Gonçalves Santos de 27 anos é apontado pela polícia como líder do grupo Ele e mais três pessoas foram presas hoje em cumprimento de quatro mandados de prisão no desdobramento de uma operação realizada em julho deste ano Segundo a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes o grupo tomava conta do comércio de drogas no bairro Itapemirim, na zona norte de Sorocaba É o maior ponto de drogas da cidade infelizmente ali o consumo e o comércio é muito grande você tem muitos, infelizmente, muitos adolescentes envolvidos no tráfico Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão 44 porções de maconha e 1,5 kg em tijolos foram apreendidos além de 511 porções de crack e 203 de cocaína A polícia também encontrou um revólver calibre 38, munições e rádios comunicadores Utilizavam de uma rede de comunicação e iam informando a chegada da polícia ou qualquer movimentação suspeita e assim alguns fugiam outros ficavam com a função de ocultar droga em locais diversos do que a gente vinha investigando e essas eram ações sempre visando impedir a ação policial Os outros presos são Valmir Soares Teixeira de 48 anos, Vinícius Costa Carneiro de 21 e Suelen de Souza Barros de 18 Apenas Michael já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas Dois carros também foram apreendidos, este é do Vinícius No veículo foram encontradas porções de crack Mas foi no carro de Michael que foi apreendida a maior parte da droga Aqui dentro tinham 230 porções da droga Segundo a polícia, o Michael é considerado o líder do grupo muito bem organizado Ele mantinha próximo dele pessoas da família A irmã dele, Francine, foi presa na primeira fase dessa operação Em julho, a polícia apreendeu cinco pessoas Entre elas, Francine Maiara Gonçalves dos Santos Um outro rapaz, segundo cabeça do grupo Lucas de Freitas, de apenas 18 anos, também foi preso no mês passado Naquela oportunidade foi apreendido mais droga ainda Aproximadamente 6 mil porções Era um número bastante significativo Uma quantia de dinheiro também bastante grande na época E hoje nós procuramos realizar o desfecho dessa operação Com a prisão do restante dos membros da associação criminosa Todos vão responder por tráfico de drogas E organização criminosa Obrigada Obrigada